Uma das maiores dificuldades que nós temos como seres humanos é a necessidade que temos de ter o controle das coisas. Vou te explicar. Alguns dias atrás eu parei em um lugar para comer um pastel, um pastel gourmet, um lugar onde pessoas do bem se encontram, famílias se encontram, um lugar que eu frequento há mais de 20 anos. Uma vez ou outra eu paro ali com a minha família, como um pastel. Mas dessa vez eu fui com o meu celular na mão e em uma fração de segundos eu me distraí e o celular já não estava mais lá na bancada. Procurei, procurei, mas não encontrei. Eu havia sido furtado. Cheguei à conclusão que cometi um erro. Cheguei à conclusão que eu não vou encontrar esse equipamento novamente. Eu cheguei à conclusão que algumas coisas na vida nós simplesmente temos que entender. Elas têm um momento de vir e elas têm um momento de ir. O celular é apenas um objeto. Alguns custam mil reais, outros custam três mil, outros chegam a custar cinco, seis mil reais. Mas da mesma maneira que aquele celular foi embora e nunca mais eu poderei vê-lo, nunca mais eu poderei encontrá-lo, coisas muito piores podem acontecer. E talvez você que esteja me assistindo esteja passando por isso. Uma perda, uma perda de um ente querido, uma doença, uma amputação, um acidente, um desemprego. O marido que resolveu ir embora e está decidido a nunca mais voltar. O namoro que chegou ao fim. Infelizmente, algumas coisas precisam ir. E para que você entenda, é claro que se houver possibilidade de trazer de volta algo que se foi, isso é muito bom, que bom. Mas eu preciso que você entenda que algumas coisas não voltam. Elas não vão voltar. Existem coisas que voltam, outras que não voltam. E se você não entender isso, você talvez passe a sua vida inteira chorando, sofrendo, sentindo dor, se punindo, se culpando, se sabotando. Eu encontrei esses dias atrás um homem na rua, um senhor, um senhor bonito, pedindo dinheiro para tomar um cafezinho. E ele me disse que ele foi um motorista que trabalhou nas melhores empresas da minha cidade. Foi um mecânico conhecido, mas há três anos atrás ele perdeu um filho jovem, um filho que com 28 anos de idade sofreu um acidente de carro e morreu. Eu disse para ele, eu não quero imaginar a dor que o senhor sente, mas o senhor precisa viver. O seu filho partiu, e isso deve ser terrível, mas o senhor precisa viver. Porque ele morreu junto com o filho. Isso não é bom. Então, algumas palavras importantes que eu queria deixar para você nesse vídeo. A primeira é, deixa ir. Deixa ir. Nós que temos uma mente poderosa, precisamos entender que algumas coisas vêm e vão. E outra coisa, quando nós deixamos ir, nós precisamos entender que tivemos o privilégio, durante um tempo da nossa vida, de aproveitar e aproveitar bastante. Da mesma maneira que eu aproveitei o meu celular, muitos vídeos que estão no meu canal, que estão nos meus cursos, foram filmados com aquele equipamento. Eu agradeço a oportunidade que eu tive em cada momento de ter aquele equipamento nas minhas mãos, mas agora ele já não é meu. Então, quando você deixa ir, você é grato. Alguém que partiu, alguém que ficou doente, alguma coisa que acabou, tinha uma música antiga que dizia que seja eterna enquanto dure, e que dure para sempre. Deixa ir. E agradeça. Agradeça a Deus, agradeça a vida, agradeça a você mesmo, agradeça aquela pessoa que já não quer mais caminhar com você, mas enquanto caminhou foi bom, agradeça, diga, poxa, embora já não estamos mais juntos, mas eu quero dizer como foi bom e como eu sou grato por aqueles momentos. Lembre-se daqueles momentos com gratidão, porque muitas vezes a vida nos dá presentes que nós chamamos de maldição. Muitas vezes a vida nos dá presentes que nós chamamos de dor, mas que lá na frente nós vamos entender que era um presente e que se nós tivéssemos compreendido no momento certo que aquilo era um presente, nós teríamos sido gratos. Agradeça. Agradeça a oportunidade que você teve, que talvez hoje você não tem mais. Agradeça a cada minuto que você aproveitou, que talvez hoje já não dê mais para aproveitar. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar mais uma palavra para você. E essa palavra é desapego. desapegue-se. Não se apegue. Não se apegue demais àquilo que você não pode controlar, àquilo que não está no seu controle. Se você ficar apegado ao que não está no seu controle, você sempre vai ter a dor de um membro amputado. Já percebeu que aquela pessoa que amputou uma perna, ela ainda sente coceira no pé, ela ainda sente dor no joelho, a perna não está, mas ela ainda sente. Assim acontece também quando nós não estamos desapegados. Eu me vi algumas horas atrás sentindo saudade de um celular. E olha que coisa interessante. Um equipamento que eu posso comprar outro. Vou comprar. Ainda não comprei. Estou filmando com o equipamento da minha esposa. Mas a questão é para tudo existe um jeito. Desde que você esteja pronto para se desapegar. Desde que você esteja pronto para deixar ir. Agradecer. Desde que você esteja pronto para se reinventar. Para ressignificar os pensamentos na sua mente. Encontrar um significado que te dê paz acima de tudo. Ok? Então, não controle aquilo que você não pode controlar. Desapegue-se. Deixe ir. E você vai ter uma vida feliz porque você pode. Você merece ser feliz. As coisas ruins também acontecem. As coisas ruins também fazem parte da vida. E o que vai fazer diferença não é como você se sente em relação ao que aconteceu. Mas como você vai agir a partir de agora. Meu nome é Ricardo Ribeiro. Eu sou Master Coach. Sou pastor. Mas acima de tudo eu sou uma pessoa como você. Estou aqui para compartilhar um pouco da minha vida. E de alguma maneira tentar te ajudar a viver uma vida melhor. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo compartilhe com alguém. Compartilhe com pessoas que precisam deixar ir. Que precisam se desapegar. E curta os nossos canais. Se inscreva nos canais. Deixe um comentário. Tudo o que você puder fazer para que eu possa saber que você existe. E que de alguma maneira eu estou sendo útil. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.